A DIG de Rio Preto tenta identificar os bandidos que fazem parte de uma organização criminosa e que estariam planejando crimes na região. Armas de grosso calibre, munição e vários carros que seriam usados nos crimes foram apreendidos hoje na cidade. A suspeita é de que os roubos seriam cometidos nesse fim de semana. Jardim Macedo Teles, região norte de Rio Preto. O galpão que parece desocupado escondia o bunker do crime. Um arsenal de guerra estava guardado aqui. Fuzis, carregadores, pistolas, munição para vários calibres, inclusive de .50, e detonador de explosivos. Para a polícia, material de uma quadrilha especializada que estava planejando atacar a região. Na semana passada eles alugaram esse barracão próximo da rodovia Washington Luiz e também a proximidade com o aeroporto, que é um dos caminhos de investigação que a gente vai tomar. Eles poderiam roubar alguma coisa do aeroporto? É, provavelmente dinheiro de carro forte. Roupas táticas, capacetes e colete à prova de balas estavam no local. Sinal de que a quadrilha agiria mesmo em breve. Oito carros foram encontrados, todos de luxo e blindados. Galões de gasolina eram estocados para evitar o abastecimento em postos de combustíveis. A suspeita é de que todos esses veículos foram roubados e clonados, o que significa que eles teriam placas de veículos semelhantes para não chamarem atenção nas ruas. Todos esses carros também seriam usados em crimes e estavam aqui justamente para serem adaptados. Normalmente a quadrilha tira o banco traseiro, tem mais espaço aqui no porta-mala para colocar uma arma .50. Essa arma é capaz de derrubar até um helicóptero e é usada para poder fazer a contenção e impedir que a polícia se aproxime no momento da fuga. Não havia ninguém no local quando a polícia chegou, mas foram encontrados indícios de que os criminosos estavam no galpão, como um colchão na parte de cima e restos de alimentos e água. A polícia estava de olho na quadrilha há 20 dias e sabe que os bandidos são velhos conhecidos. A informação do DEIC já é de que eles são os ladrões que participaram de um roubo na região de São José dos Campos e também em Ribeirão Preto, em São José dos Campos, trocando tiros com o pessoal do DEIC. Todo o material foi apreendido e levado para a Delegacia de Investigações Gerais. Os carros começaram a ser periciados para tentar encontrar impressões digitais dos integrantes da quadrilha. A investigação continua, em conjunto com outras unidades da Inteligência da Polícia Civil de São Paulo, para identificar os criminosos envolvidos.